Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII New Game Minus Ou 122333, tá? A versão de Exodiac Age, beleza galera? Seguinte galera, o que você está fazendo ai Rodrigo? Vou mostrar pra vocês Eu estou gravando esse vídeo no domingo, eu postei o primeiro vídeo no domingo E muitas dúvidas de muita gente, tá? O que seria isso? Você já era pra ter ganhado o level, não ganhou? Seguinte galera, eu esqueci de explicar, eu parti do princípio que todo mundo sabia Ou seja, eu tenho que levar em consideração as pessoas que não sabem do que se trata o New Game Minus Você jogando, você zerando o jogo, virando o jogo a primeira vez Abre isso pra você, ou seja, você pode jogar ele todo Sem que o jogo dê nada de experiência pra você Ou seja, o Vaughn vai ficar no 1, o Balti e a Fran vai ficar no 2 E o resto dos personagens vai ficar no 3 Tá? Seria Penelo, a Ache e o Baixo Beleza? Então seria 1, 2, 2, 3, 3, 3 Tá? Ah Rodrigo, ah eu sou maluco, eu quero fazer junto com você Como é que eu faço? Seguinte galera Aqui, exatamente aqui A galera estava até perguntando Aqui ó É 100% de extensa de achar Esse item Firefly Esse item Vamos ver aqui Equipamentos, tal, tal Aqui ó Ele reduz pra 0 a sua experiência Tá, ele dá ali força, dá poder mágico, tudo Mas ele reduz a 0 a sua experiência Então, no desde o dia que ele Ah Rodrigo, eu nunca zerei, mas eu quero zerar contigo Simples, é só você chegar aqui Eu vou te mostrar exatamente onde é que eu estou Você pegar isso aqui Andar com isso aqui com você Você não vai evoluir No personagem principal Beleza? Só isso galera Só isso Ok? Agora eu vou mostrar pra vocês onde é que eu estou aqui Deixa eu vir aqui né Aqui é Rabanastre Trazer pra cá Rabanastre Você vem aqui onde é que você pegou a primeira Hunt Logo aqui Onde fica o Dantro Beleza? E eu vou mostrar aqui também Seguinte Ah Rodrigo, por que você está aqui? Seguinte galera Aqui Eu vou pegar Aqui ó Exatamente aqui Esse baú aqui Ele tem Alguma porcentagem de chance De dropar a Phoenix Dawn Tá? Então o que você fez Rodrigo? O que eu fiz galera? Eu peguei 99 Eu sou meio louco sabe? Eu sou meio maluco Rodrigo, eu preciso pegar esses 99? Não 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 preciso Outra coisa que eu quero falar com vocês Enquanto isso eu vou andando Tá? Rodrigo, você vai enfrentar o Dusha? Por que Rodrigo você vai enfrentar o Dusha? Pelo simples fato Deixa eu jogar aqui Que agora Essa ida e vinda ali Aí o que você faz? Você vai lá onde eu pego o acessório Volta Vai lá Pega o item Vai e volta Tá? Rodrigo Eu preciso É... Pegar 99 Não Por que nós vamos no Dusha? Pelo simples fato Que o Dusha Ele dá 3 de LP Tá? Ou seja Isso é muito bom A gente vai precisar É... Evoluir Né? O LP Não o level Tá? Pro nosso personagem Ficar mais forte Tá? E... Outra coisa Além disso O Dusha Ele começa Ele dá um item Que é muito bom Pra ser vendido Né? E... Além disso Ele dá a Flamestaff Que é um... Um cajado, galera Muito bom Pra mago negro Então Tô em busca Desse cajado Aí Ah Rodrigo Eu só quero pegar o cajado Beleza, galera Pega uns 20 Um 20 Fonics Dá Não precisa ser Ser tão desse jeito Galera, eu vou voltar aqui Vou dar um corte nesse vídeo Porque eu não quero Eu quero que fique bem nítido Então eu não quero tempestade de areia Ó Nem precisou cortar Beleza Vamos limpar na área aqui Beleza Pra cá Pra quem não sabe Eu tô partindo do princípio Que ninguém sabe de nada Tá, galera Tô partindo desse princípio aí Tá É... Pro Dusha aparecer Ele aparece exatamente Nessa área aqui E... A gente precisa Tá com 10% Do HP Então eu vou pedir a Peniela Pra bater Tomara que ela não dê combo Tomara que o Van não defenda Porque senão eu já vou ter que Já... Isso E o problema do personagem Tá com o HP muito baixo É isso Né? É... Beleza Exatamente isso Que eu preciso Eu vou tirar aqui Depois eu vou vir aqui Ó Ó E vou botar Batalha Slow Bem devagarzinho Então seja O Van Ele tá com 103 de HP Então o que que acontece Tem que deixar ele abaixo de 10 Pro Dusha aparecer Pro Dusha ele vai aparecer Lindo e belo aqui Não Fica aqui mesmo Ó Se eu vem pra cá Ó Ele apareceu O... A barra dele ali Você vem E joga Jogou Saiu Beleza Só isso galera A galera tem muita dificuldade Com Dusha Eu não vejo Tanta dificuldade assim Entendeu Ó Apareceu Vem E vem Você pensou que não ia ter Dusha Tá de brincadeira né Tem que ter Beleza galera Eu vou ficar fazendo essa brincadeira aqui E eu já volto já Segura aí Beleza Beleza galera Eu trouxe vocês de volta aqui Pra assistir o finalzinho Então vamos lá hein Finalzinho Finalzinho Joga pra cá Apareceu a barra dele Pegou Só faltam 4 Vou mostrar os 4 finales aqui pra vocês Não pegou Já tô no Shai 96 E vou mostrar exatamente Tudo que eu consegui Né Pegou Vem embora Seguinte galera Quando acontece isso Veja bem Foi até bom acontecer 12 12 não vai pegar Eu tenho que estar abaixo de 10 O que eu vou fazer Eu vou vir aqui Vou dar um cura no Van Porque a Penelo Tá tirando 14 Então Eu vou fazer Pra você que não sabe O Dusty é um morto vivo Tá Então o que que acontece É Por isso que ele morre com o Fonix Beleza Tem muita gente que acompanha Galera Nunca jogou o jogo Então tem que ter essa Essa Esse tipo de informação Vamos bater no Van Ali 13 Não vai dar Vai matar Vamos de novo Beleza Chegou a 7 Então vamos Não caiu nada Acho que é o último agora Né Muita coisa A galera ficou perguntando Poxa Rodrigo Você não vai pegar todas as armas Vou pegar As armas iniciais Galera Aquelas que a gente tem que Que fazer De início E tal Bastante coisa Vou pegar Beleza Deixa eu ver Se já acabou Os itens Já acabou Tá Loot Ó Eu peguei 99 Brook of Organ Tá Vamos vender Isso aqui Pra ver Quanto é que dá E de web Eu peguei 15 Flamestaff Então isso vai me dar Um bom dinheiro Tá Então vou voltar Pra Rabanaste Vou vender tudo Isso aqui Galera Eu vou acelerar O vídeo Aí Tá Beleza Chegamos aqui Vamos vender Primeiro Os itens Ó 532 cada um Beleza Isso 52 mil Ok Aí o que você vai fazer A Flamestaff Eu vou deixar Uma só Vou vender as 15 Vou deixar uma Uma tá bom Mais 15 mil Beleza Ficou uma Flamestaff Ok Então eu tô com dinheiro Agora eu vou começar A fazer as compras Aqui Ok Ah Rodrigo Eu preciso Fazer Isso não Galera Você não precisa Se você quiser Você pode pegar Além do dinheiro Dá bastante LP LP não tem problema Você pode ficar Batalhando normal Você vai ganhar Os LP necessários Entendeu Aqui eu não vou comprar Nada Por enquanto Vou comprar magias Magia aqui Magia eu quero comprar Magia importante E lembrando O que eu vou fazer É Dark Vendida Slow Beleza Isso é o que eu quero comprar Eu vou A princípio O que eu vou fazer Vamos aqui na Vamos ver aqui A patifaria Vamos ver o que vai dar Aqui Eu tenho 326 O que eu vou fazer A princípio Aqui A princípio Eu vou botar A nossa Ash De Cadê gente Black Maze Tá aqui Tá Então eu vou botar Ela de Black Maze Lá na frente Provavelmente Eu vou mudar Por que Rodrigo Você vai mudar Ela vai ajudar A gente No que a gente Precisa aqui agora Porque aqui Eu preciso habilitar Até aqui Por causa do Frame Staff Tá vendo Então eu vou vir aqui Habilitei Vim aqui Vamos ver quanto de dano Vai dar esse Frame Staff Aqui Beleza Não Vamos ver se eu consigo Chegar até lá Então Várias vezes Eu vou dar uma parada E vou orientar vocês O que vocês precisam fazer Precisam fazer Em relação A evolução Dos personagens Tá Aqui Não Já foi Já Tô indo demais A gente vai Equipar aqui Então Ela A princípio Ela vai ficar ali 34 de ataque 8 de evasão E 28 de ataque Mágico Né E Deixa eu ver aqui Um negócio Também O que ela tem Já de magia Aqua Blizzard Fire Vamos botar Fire É importante Pá pá Fudara Bio Aeroga Beleza Aqui Eu vou Dar uma evoluída Aqui Dar um Magic Lure Pra ela Pra ela Aumentar um pouquinho A força dela Tá Força mágica Ok Mas Esse aqui Reduz a magia De MP Também vou fazer Esse aqui É Magic Lure Mas não dá pra Acertar Então o que acontece Eu vou salvar o jogo Vou Voltar aqui E vou ver pra onde eu vou agora Porque tem Eu quero pegar Algumas coisas ainda E eu ainda vou Habilitar Nosso amigo Vã Então vamos lá Bom galera Voltando aqui Seguinte Ó quem liberou ali Nosso amigo Nós vamos fazer um Vamos tentar Roubar a Gladys Aqui É muito chato Roubar a Gladys Tentar ver se o Vã Consegue fazer isso Como é que a gente consegue É Habilitar Acho que minha palavra Não é habilitar Vou ouvir nesse cara aqui Que geralmente ele bota Protect na gente Isso é muito bom Isso aqui é sorte Da galera Não sempre Isso aqui Tá sempre aqui Tá Vamos lá Pra quem não sabe O Dush Tava ali Opa O Dush Tava ali Tá Eu vim aqui Matei 22 lobos Tá E vim pra cá E habilitou O nosso amigo Ali Esses lobos Essa lança Ela é boa Como vocês estão vendo Beleza A gente vai vir Pra cá agora Vamos ver o que a gente vai fazer Seguinte A gente tem que roubar Tá Então eu vou Curar aqui Vou também Curar Aqui O que a gente vai fazer Galera Preste bem atenção Tá Tem mais um O que a gente vai fazer A gente vai pegar A gente vai usar Técnica Estil Tá A gente vai chegar Mais perto Vai vir Vai vir Com o Va Vai pegar Técnica Estil E vai vir No Lobo Linde No máximo Consegui ali Morreu Não tem problema O que você vai fazer Vai fazer isso Ó Veio Galode Tá E volta No mesmo lugar Onde você estava Até você conseguir Fazer O que você tinha que fazer Deixa eu sair aqui Porque senão toda hora Eu vou ter que Vou ter que curar Pera aí Beleza Entramos aqui Mais uma vez A gente A gente Colou ele Pegou o Va A gente Vai ficar nisso Até a gente Conseguir Galera Se o Va Conseguir Ficar vivo Dois rodadas Beleza Senão A gente Mete o pé Mais uma vez E Nessa brincadeira Eu já volto Aqui Aqui galera Beleza Roubando a Gladys Aí O que você vai fazer Agora Você vai Você vai Virar E Vai meter o pé Beleza Beleza Então Pegamos aí A Gladys Vamos matando aqui Galera A Gladys É 3% De chance De dropar De primeira Assim É bem chato Bem complicado Mas Vale Muito a pena Quem pode equipar a Gladys É o Shikari Tá Então o que a gente vai fazer Aqui Vou aproveitar Que a gente consegue Mudar Tá E Não Não vou salvar aqui em cima não Vou aproveitar Que a gente consegue mudar E vou fazer o seguinte Aqui ó Licenças E Vou botar O nosso amigo Van de Shikari Tá A princípio Lembrando Eu posso brincar aqui Fazer o que eu quiser Na verdade Tá Aqui a Gladys Vou seguir até aqui Vou aqui por cima mesmo Vambora Temos mais Um item A ser pego Que é bem importante Na real Que na verdade Pra mim Ele não vai ficar Com a Gladys A Gladys é só pra ajudar E posteriormente Vai ser passado Pra outra pessoa Tá Deixa eu fazer um negócio Aqui Libra 110 Marte Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Quero botar mais um HP Escalo é bom É bom que rapidamente Pega um HP Tá vendo 230 seria agora Mais 30 É Vou fazer assim E aqui E aqui também Mais 190 Podia ter botado aqui Mas não tem problema não Vamos fazer assim que dá certinho 230 Beleza E a nossa amiga As evoluções dela Tá bem lá embaixo É longe demais Tá 150 de HP E é bem espalhado Então Eu vou salvar aqui E já volto Beleza galera É o seguinte O Fidelante Tá Nessa área aqui Deixa eu mostrar exatamente Onde eu tô pra vocês Eu vou Mostrar exatamente O que vocês tem que fazer Tá Então nessa área aqui Aqui Essa entrada aqui Aqui é Rabanastre Aqui é onde é que você pega o Dush Tá Eu vim direto Vim pra esse lado daqui O que eu fiz Matei todos os inimigos aqui na área Fiquei entrando e saindo Esse inimigo Ele tem 20% de chance de De aparecer Então eu fiquei entrando Saindo e entrando Depois que ele apareceu Ele só vai sumir Se você voltar duas áreas Se você voltar pra Rabanastre Alguma coisa assim Entendeu Então o que que acontece Você vai ficar entrando Você vai matar todos os inimigos A Gladius É extremamente importante Nessa hora aqui Porque ela mata Praticamente os lobos De uma vez Tá Então E outra coisa Eu fui lá E peguei um Fonix O que você vai fazer Você vai vir Vai vir Vim direto Pegou ele aqui O que você vai fazer Ó Fonix Down Tá Você consegue matar ele De primeira Não dropou nada Você vai fazer o seguinte Você vai voltar Você vai parar Exatamente Onde você tava Tem 5% De chance De dropar É o que eu vou fazer Aqui Ó Ele tá ali agora Ó Mesma coisa Tá Mas tem que dar Uma limpeza Antes Aqui Não Pony Fang Não é isso que eu quero A gente vai fazer isso Várias vezes Tá galera Várias vezes Cadê ele Ó lá Ele de novo Dropou nada Né Vou fazer mais uma vez Aqui De repente Eu dou sorte Mas é aquilo que eu falei Dá uma limpeza Primeiro na área Não Vou dar um corte Aí já volto Peguei galera Vocês viram Heavy lance Mete o pé Essa lança Deixa eu ver aqui Pra vocês Pera aí Isso Tô tanto tempo Aqui que eu fiquei Até meio Ela dá 42 A Gladius Dá 56 É muito boa Também Essa lança Tá É O que eu vou fazer Vamos lá Vamos voltar Pra Deixa eu ir Com o Van Na frente O que que acontece Shikari É excelentemente Bom Só que Eu vou botar O Van De Ulan Tá Eu vou deixar a Gladius Mais pra frente Um pouco Beleza Por que Rodrigo Porque A classe Ulan Ela Pega HP Também Mais rápido Eu tenho Mais ou menos Um esquema Do que eu vou fazer Eu preciso que seja Uma classe Que vista Que vista Eu preciso de uma classe Que tenha um HP bem alto Né Vou vir logo por aqui Ok Já habilita aqui Já Já passo pelo outro lado Já Já vai abrindo o caminho Já Eu vou lá no Monte Black E é bom Que vocês aprendem Que Como é que se faz E eu vou botar A classe De Ulan Em nosso amigo Van Tá E vai ficar em definitivo Com a lança Galera Tá Vai ficar em definitivo Com a lança Ah Rodrigo Pô Eu não quero fazer isso Galera Dá pra ir tranquilo Só peguei as armas Porque a galera Tava pedindo Pô Rodrigo Que não vai pegar As armas não E tal Não sei o que Eu vou pegar Gente Vou pegar Tá Tô pegando algumas coisas aqui Vou mudar o licença Board do Van Ó Se vir aqui Vai tá Tudo liberado Vamos ver se liberou aqui Beleza Então E volta tudo Tá Vamos botar o Ulan Aqui Pra gente ver Como é que vai ficar Ó Vamos ver se a gente A gente acha A arma aqui A revelência Tá aqui Não tá muito longe E o Ulan Ó Zodiac Espia Tá vendo Então vai ficar Com o nosso amigo Van ali Mais o que 3G HP 70G HP 110 150 190 230 270 310 350 Então vai vir Muito HP Tá Então por isso Que eu vou A princípio Botar O Van Com a Rave Lens Tá Eu vou habilitar Essa aqui Vamos ver o que Eu vou fazer Com ele Aqui Por aqui Mim Mais perto Aqui 30 70 70 Aqui É quanto Fonix Lure 110 Dá pra ir Ainda Mais 150 E Aqui Já não dá Mas é Mais 190 E vai ficar Com HP Alto Também Tá Então A princípio É isso Deixa eu Fipar ela Aqui Agora Ficou 463 Ficou com HP Mais alto De quando Eu tava Com Com a Glade De Shikari Tá Então eu vou Tá encerrando O vídeo Por aqui Galera Espero que vocês Tenham compreendido O que eu fiz Tá E Bota aí Nos comentários Outra coisa Outra coisa Não vai embora Ainda Muito importante Que eu vou Falar com vocês Pra quem É Esses vídeos Vão sair Todo domingo Tá Não vai embora Ainda Esses vídeos Vão sair Todo domingo Pra quem Já é Assinante Do canal Tá Vai sair Na quarta Feira Tá Ah Rodrigo Quero acompanhar Sua série Mais cedo Tal Não sei o que Na quarta Feira Já tá Saindo Pra quem Não é inscrito Vai sair Todo domingo Uma vez por semana Valeu galera Tamo junto Forte abraço Fica com Deus